Tá certinho não, que malha, focado na vida não, mulher gosta de revoada mesmo Opa galera, canal do Regis na área com mais um vídeo exclusivo Mano, MC Kevin começou hein pai, postou alguns stories no Instagram Mano, certeza que ele brigou com a Deolane lá, com a namorada dele Falou que não quer mais saber dela, não quer saber mais de namorar, não quer saber mais de treinar Vai voltar a usar as coisas erradas que ele usava, vai voltar pra revoada, não tá nem aí Só que mano, passou duas horas e ele voltou atrás mano Já postou assim, não, não, não vou fazer coisa errada não, vou treinar daqui a pouco Mó resenha eu vou colocar pra vocês assistirem aí, beleza? Pessoal, tem o Negão da BL também, o Negão da BL tava lá no Flow Podcast Trocou ideia lá com o Monark e com o Igor né E mano, eles falaram sobre muitas coisas Só que cara, é o seguinte, o podcast lá no Flow Costuma ser uma parada mais pacífica entre o convidado e os apresentadores né Mas dessa vez não mano, é que o Monark ele fica doído Sempre quando alguém fala mal de droga, o Monark fica doído né E aí o Negão da BL começou a falar de Deus e tal Aí entraram no assunto das drogas, o Monark não gostou Aí ficou ali um bagulho meio estranho entre os dois Eles discutiram Eu vou colocar pra vocês assistirem também Porque mano, esse corte tá pesado, eu nunca vi tipo assim, um Monark e um convidado assim Perder a linha desse jeito assim, tá ligado? Realmente eles não, eles se bicaram ali mano Vou colocar pra vocês assistirem Bom galera, não esquece Canal do Regis fechadão com a Baratos Suplementos Fechadão com a Team Venom Mano, se você quiser encontrar os melhores suplementos do Brasil Com o melhor preço, é na Baratos Suplementos O link tá na descrição Credibilidade e transparência mano É na Team Venom, não tem outro tá? Link deles também tá na descrição Bom pessoal, vou colocar pra vocês aí agora o negão da BL né mano Discutindo com o Monark Mano, tá pesado Confia fio, não pula o corte Confia que tá pesado Deu treta Deu treta e vocês gostam de treta né pai Então vamos assistir E eu sou muito temente a Deus Eu posso não tá seguindo o caminho certinho, tá ligado? Mas eu acredito muito em Deus E acredito que tipo assim mano Por mais que meus bagulhos não sejam de acordo Deus quer pra mim Será? Mas eu não faço Não, tipo assim o bagulho que eu faço assim Deus não tá no coi Deus não tá numa putare Não porra, com tudo respeito Deus não tá numa música de usar droga Não tá Pô, Deus inventou as drogas Não, não fale se bagulho tá malu Ué, mas as drogas elas não são plantas naturais Que nasceram da terra? Não, as drogas você fala de tudo Deus inventou a cocaína, não Deus inventou a possibilidade de existir a cocaína Ah, pelo amor de Deus Nosso pensamento é diferente, tá ligado? Mas Deus não inventou a possibilidade Se Deus criou o mundo Ele também criou a possibilidade de algo existir dentro do mundo Negativo Tipo assim Negativo É complicado Aí Deus criou a Cracolândia, não Deus criou a Cracolândia Deus criou a Cracolândia Então fala o porquê Porque Deus deu a liberdade pro homem Ele deu a liberdade Então você faz o que você quiser, correto? Exato Então não foi ele que fez o bagulho O homem em si fez o bagulho Pegou a visão? Deus te deu o livre-arbítrio Você pode fazer Então você fez Não foi porque Deus fez o bagulho Você fez o bagulho Pegou a visão igual a garrafa d'água Foi Deus que fez? Não Deus te deu o livre-arbítrio Você pode se aperfeiçoar Você pode ser inteligente Mas Deus deu a probabilidade pra que algo assim existisse Tudo no mundo Tudo no mundo Não tô falando que Deus tá errado em ter dado Mas eu tô falando que Se você quer dar liberdade Você não tem como dar o mundo perfeito ao mesmo tempo Complicado Eu não posso Tipo assim O mundo perfeito era o Éden Aí Eles cometeram um pecado Aí já não era mais perfeito Aí veio a terra Aí veio nós, ser humanos Tipo assim, mano Cometemos falha Cometemos acerto Ninguém é perfeito Ninguém é santo Pelo menos é a minha visão Do que eu aprendi Tá ligado, mano? Eu não vou falar Porra, Deus criou a maconha Não tem lógica eu falar esse bagulho Pô, mas se você Deus tem um pouco de lógica Porque a maconha é uma planta derivada da natureza Ou seja, ela surgiu naturalmente Não foi o homem que criou Você fuma ela natural? Não fuma natural Você fuma natural? Sim, como assim? Por que que ela não é natural? Ele não fuma prensado Ele fuma a flor mesmo Ele fuma a flor Tipo assim Mas você já é viciado nessa porra E tudo que é viciado Não é bom Então não põe em culpa de Deus Você é viciado em oxigênio Hã? Porra, esse cara é um pela saco do caralho Cê é na hora Porra, qual é? Tipo, é um bagulho Eu não gosto de falar bagulho de Deus não Tá, mas assim A última coisa então Tu não acha que Deus fica feliz Por você ter vencido? Não, ficar feliz é uma coisa Igual eu falei Deus não Eu não Deu Um exemplo Vamos botar uma música Uma música escrota De putaria Tá Uma música que eu não gosto De putaria não Eu gosto mais de uma realidade É um bagulho mais pá Tá Deus não tá naquilo ali Tipo assim Um bagulho obsceno Deus não tá, viado Papo reto Pelo menos é o que eu aprendi Eu tô sempre Por isso que eu sempre falo Essa é a minha visão Tá ligado? Não tô falando que é um bagulho Concreto, é certo Ó Deus não tá nessa porra Não Eu tô falando que é a minha visão Claro não E é possível que Deus Não esteja nessa porra mesmo Tá ligado? Eu acho que o lance É mais Tem mais a ver com você Do que com o que você Produz Eu acho Tipo assim Se você tá feliz Você lutou pra caralho Hoje tu dá uma condição maneira Pra tua mãe Pra tua irmã Aí sim Tipo assim Deus te agrada Você não fazer mal a ninguém Você subir com o seu esforço Isso aí Tá ligado? Deus te agrada Pelo menos é o que eu aprendi Tá ligado? E ele até te ajuda E ele até te ajuda A te livrar do mal Tá ligado? É Muitas coisas ruins Eu particularmente acredito Que tem pessoas que assim como ora pro nosso bem Tem gente que ora pro nosso mal Tá ligado? Tem muita gente Ainda mais É foda Então tipo assim É muitas coisas boas que existem no mundo E muitas coisas ruins Tem muitos espíritos bons E espíritos ruins Então tipo assim Deus tá naquilo ali Que tipo assim Se você for temente Você orar igual eu Oro toda noite Tá ligado? Não que seja uma coisa Que eu vou ficar rico É um bagulho que eu absorvi pra mim Na minha cultura E faz bem pra tu E faz bem pra mim Tá ligado? E eu não tô te afetando Não tô afetando ele Tá ligado? Então Deus tipo assim Te ajuda Porque você não tá roubando ninguém Você não tá afetando Você não tá Degrinindo a imagem de ninguém Cara Deus te ajuda Mesmo se ele não fizer nada Mesmo se ele nem existir Tô viajando aqui Se ele nem existir Ele já te ajuda Porque ele Porque essas ações que você toma E a tua crença Te faz bem Não Tá ligado? Talvez a Eu acredito Desculpa te interromper Eu acredito em 10% Tá ligado? Eu acredito Tipo assim Eu não vou na igreja Mas as vezes eu dou tipo assim É umas 5, 6, 6 Tá básica pra alguém Isso é foda Isso é foda Aí eu não tenho como dar a cesta básica Eu deposito o dinheiro E a pessoa fala Aqui ó Eu comprei isso e aquilo Mas eu não posto isso Porque aí já não é mais 10% Aí você tá querendo se promover É verdade Pelo menos é o que eu aprendi Tá ligado? Pessoal Eu mori em meia Ele colou até na casa do Caveirinha ali Comecei a trocar ideia Com o irmão do Caveirinha Do nada ele volta atrás Fala assim Não, não, não Não vou fazer coisa errada não Ou galera Ou Ou Pode ter acontecido o seguinte Ficou com medo das investigações né Que o pessoal tá conciliando muito ali O funk com o crime Aí quando ele se ele falar Alguma coisa voltada pra coisa errada Assim Pode ser Que ele caia nas investigações lá Por isso que ele voltou atrás Bom Mas eu vou colocar os stories aí mano E vocês tirem suas próprias conclusões Demorou? Esquece Vou fazer uma revoada Pode chamar aí no direct aí Parei de treinar Não treino mais Voltei Agora eu vou voltar pra minha vidinha de sempre Porque mulher não gosta de O cara certinho não Que malha Focado na vida não Mulher gosta de revoada mesmo Bololô Boqueta Aí dá valor Então Esquece Voltei Rian PK Já me chama aí filho Vamos lá pro Rio lá Trombão PK Vamos lá Vou lá pro Rio mano E aí PK Manda localização aí Que eu vou encostar Rete Já que da hora não tá bom Então esquece A quadrilha Acerta ou cai Você não arruma nada tio Esquece Quem acordou Acordou Quem não acordou Hã? E o placo Saca o placo Saca o placo Esquece O homem tá o placo Você não é da minha quadrilha pai? Esquece Manda esquece 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 Renunciou o Instagram do Fiote Ainda vai fazer outro tio Tá tirando os caras né? Sim Mó pau no pôr esses caras aí né? Tá tirando tio Ainda vai embaçar na vida deles Fica suave Eu vou pular na bala Pode pá? Pode pá Esquece Esquece Falar de história pra contar Isso aqui tem um Tem Mais a minha vida Mais a do cai Junto né velho Pra contar Esquece Não é ficar pra trás né velho Tem que respeitar os mais velhos mesmo Esquece Mano cara Eu vou usar o Draganau Vou treinar Inclusive eu vou pro treino agora Boa Bom galera Esse foi mais um vídeo Espero que você tenha gostado Mano comenta aí abaixo Quem tava certo naquela treta ali Era o negão da BL Ou era o Monarque Eu entendi o ponto de vista do Monarque Mano Eu não concordo com muitas coisas né mano Parece que o Monarque é até meio ateu Sei lá Eu acredito muito em Deus Então tem muita coisa ali que eu não concordo Mas eu entendi o ponto de vista de De que ele falou que Deus criou o mundo As coisas ruins Quem criou foi o homem né Mas Deus deu a As ferramentas As ferramentas ali pro homem Criar coisas boas e coisas ruins Foi o que eu entendi Mas eu quero ouvir a opinião de vocês Coloca nos comentários aí Beleza? E manda um conselho pro Kevin aí também galera Bota nos comentários aí Que eu tenho certeza que ele vai assistir esse vídeo aqui Tamo junto